Fala ai galerinha do youtube, hoje estou aqui para mostrar outro mod para vocês Pacta de arma do GTA 5 Vocês vão gostar, eu acho não é porque eu gostei Então, vamos lá, vamos deixar de blá 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 ai, vamos lá Deserta Ah, como ficou do caramba Gostei muito ó Ficou bem feita Quem joga, já viu essa arma muitas vezes Aposto que tem gente que adora ela né Substituir fuzil ela, M4 Muito boa Isso aqui é aquela arma que solta a bomba Mas aqui ela é o A12 Seria bom uma bomba que soltasse né, que ela solta granadas Seria bom mesmo Aqui ó o Sniper Me liga Paraquedas E ao mundo Deu pausa aqui porque meu irmão chegou falando uma merda aqui Porra que lag agora deu Filho mexi aqui E ai galera Tá rara na faca né Acabou ó A câmera Não dá nem pra ver direito Não dá nem pra ver Tchau Pode ver que é igualzinho GTA Que vocês não conseguem ver direito Que é pequeno Igualzinho Pera aí, vou mostrar outra aqui Olha o punho É legal esse punho Deixa eu ver... pistola É? Dá pra ver... É? Arma que eu sou vencedor Dá pra ver, menino Olha as polícia aí Dá pra ver, né? Olha o outro aí, ó Massa Escopeta Escopeta Vamo ver, vamo ver Micro Uma outra aqui, ó SMG Micro Micro É massa AK-47 É massa também Rifles As negras RPG Vamo test Vamo test Vamo test Perseguidora Isso é perseguidor Como vocês chamam, né? Quem viu esse perseguidor? Galera, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem uma... A Minigo vocês já viram, né? É, a Minigo vocês já viram Jetpack A Jetpack é... É mó zoado, mano É... Eu sou filho do caralho Gostei de Jetpack não Mas vocês podem ver aí Só é botar o Jetpack aí Eu tenho preguiça aí Eu não boto, não Martela Mano terno Flow E porra Que porra é isso aqui? Ah Eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês Deixa eu ver É Cantando também é legal Cantando também é legal Caca Deixa eu ver como é Eu vou mostrar Gostar de novo Se gostou Curte aí Deixa seu like É isso aí galera Fuuui Shuuu Freixeiro Aaaa Se gostou Curte aí Se inscreve no canal Eita Morri A morte também Interessante Bom galera Fui lá Adiós Fui